Jane nasceu em uma família linda e diversa. Teve uma infância muito boa e foi muito amada. Mas um dia, uma catástrofe aconteceu. Um terremoto assustou a cidadezinha que Jane havia nascido, fazendo com que a ponte que cortava a cidade desabasse e um tsunami se formasse. Toda a casa e a família de Jane se despedaçaram e ela foi parar na praia da cidade grande de Marísia, a cidade que era o encontro de muitos mares. Ao caminhar pela praia, sozinha e com medo, encontrou uma mansão abandonada e decidiu ficar por ali. Jane remodelou a mansão toda, reutilizando os móveis abandonados e coisas que encontrou pelos lixos da cidade. Agora, ela precisa se reerguer e superar o trauma que levou sua família embora. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e sejam todas, todos muito bem-vindos à segunda temporada de The Sims Mobile. Eu avisei que as coisas iriam mudar e elas mudaram. Infelizmente, por conta dessa catástrofe, a gente perdeu a Salete, o Diego e todas as outras integrantes da nossa família que a gente construiu durante mais de 30 e poucos episódios. Só que essa mudança foi necessária e agora a gente está aqui na segunda temporada de The Sims Mobile. Eu espero que vocês gostem. Eu fiz ela, fiz toda a transição dela, editei esse vídeo com o maior carinho e agora a gente vai começar com a nossa nova série Jane e o Mundo. E a Jane está aqui, né? Perdeu o casaco, o cabelo está todo armado por causa da água, do tsunami que aconteceu. Mas pelo menos a casa está bonita, está chique, tudo com móveis que ela encontrou, assim, limpou os próprios móveis que já estavam na mansão abandonada. Logo aqui do lado da água, é a casa mais perto da água, ela chegou aqui junto com o tsunami. Foi uma sorte encontrar essa mansão. É uma mansão muito grande, muito grande mesmo, olhem isso, tour pela mansão. São três quartos, quatro camas, é muita coisa. E ela está sozinha. Ela está sozinha, ela perdeu a família inteira dela. Ela tem que superar esse trauma. E agora a gente tem que fazer com que ela fique bem, com que ela conheça pessoas novas, com que ela encontre alguém para ficar com ela e para construir, reconstruir a família. Do zero, gente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer com ela aqui é arrumar ela, porque além de levar a família dela, também levou o casaco dela e deixou o cabelo dela dessa forma. Então, a gente tem que dar uma arrumada nela. O makeover é sempre bom, né, gente? O makeover é o primeiro passo para a gente se recuperar de algo. Então, eu acho que a gente pode começar por aqui. Vamos trocar essa roupa inteira, porque essa roupa é a mesma roupa que ela chegou, que ela limpou a casa. Essa roupa traz muitas coisas ruins. Vamos trocar de roupa, vamos ver se a gente tem algum pacote de roupa para comprar. Ai, que linda essa jaqueta. Olha, mas ela é um pouco adolescente, eu achei essa jaqueta. Será que tem um vestidinho? Está tudo bloqueado, porque, né, é uma vida nova que a gente não tem tudo ainda, né? A gente não tem tudo logo de cara, assim. Então, ela é nova ainda, né? É verdade. Eu estou aqui falando que essa aqui é uma roupa muito adolescente, mas ela acabou de virar uma jovem adulta. Então, ela é jovem ainda. Vamos colocar essa roupinha nela, com uma estante rosa, que eu gostei. Antes de a gente conseguir subir mais de nível e conseguir coisas melhores para ela, a gente vai trocar as roupas dela, eu prometo, porque essas estão realmente muito precárias. Vamos arrumar agora o cabelo dela. Vamos prender novamente o cabelo dela e passar uma maquiagem nela. Vamos lá, então. Jane está pronta para conhecer pessoas novas. Vocês estão animadas? Eu estou muito animada. Vamos ver as missões que a gente tem aqui. Quais são elas? Conclua um evento e relaxar no sofá. Bom, vamos relaxar no sofá aqui, né? Caramba, essa casa, ela é muito linda. Olha isso! O que é isso? É um lugar para fazer yoga? Ai, que legal! Bom, depois que Jane reconstruiu essa casa, ela começou a procurar um emprego, né? Para ela poder se sustentar e comprar mais móveis para casa. e ela começou a trabalhar na cafeteria local, num lugar que está sempre com um emprego, né? Porque é uma cidade muito grande, então muitas pessoas entram e saem da cafeteria direto. Só que ela trabalha aqui no café por necessidade, não é algo que ela gosta de fazer. Ela está trabalhando aqui mais por ter que trabalhar, mas ela quer muito trabalhar com algo que cuide do meio ambiente, porque ela acredita que o tsunami, o terremoto, tudo o que aconteceu foi porque a gente não cuida do meio ambiente direito, foi a natureza se revoltando. E ela foi uma das vítimas, infelizmente, então o foco de vida dela, a vontade que ela tem, é trabalhar com algo relacionado ao meio ambiente. Nossa, olha essa... Que pessoa bonita! Olha essa mulher! Ruiva! Vamos começar uma amizade com ela, que eu me interessei por ela, acho que ela pode ser uma boa amiga. Ah, amizade eterna para sempre, porque ela foi a primeira pessoa que a Jane conheceu em Marília. Acho que ela deve conhecer mais algumas pessoas, e procurar talvez um novo emprego que tenha mais a ver com o que ela quer. O que será? O que será? Olha, pessoa de cabelo colorido gosta de ser amiga de todas. Já estamos fazendo nossa segunda amizade. Ai, a Caitlyn é muito bonita. Ai, cliquei no... Nossa, eu cliquei em querer na amizade eterna para sempre. Foi o destino. Por enquanto, Jane ainda não conhece muitas coisas, não conhece tanto Marisa, ela ainda está desbloqueando lugares da cidade e pessoas. Ela ainda está convivendo com o trauma muito grande que ela sofreu, que foi a perda da família dela e da casa e de tudo que ela conhecia como vida. E agora ela está se redescobrindo como pessoa, como família, como tudo. E ela conta com a ajuda de vocês para esse novo caminho, para encontrar um par, para encontrar amigos, para encontrar um objetivo. Porque esse objetivo de trabalhar com algo relacionado à natureza ainda me parece muito longe para ela. Então, ela quer um objetivo por enquanto. Seria encontrar um par? Seria trocar de emprego? Conhecer o resto da cidade? Ela quer a ajuda de vocês. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acham que ela deve fazer. Por primeiro, assim, por dizer, né? Porque ela é muito nova em tudo isso, muito nova nesse mundo inteiro. E eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio apresentando a Jane, apresentando o que ela passou e apresentando essa nova série, essa nova temporada. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário sobre tudo o que você está achando e se você percebeu essa diferença aí que a gente teve nessa nova temporada de The Sims Mobile, que faz 100% a diferença da última temporada. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri